Não havendo correspondência ser lida, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos colegas parlamentares, boa tarde à imprensa que acompanha os trabalhos aqui do plenário desta quarta-feira, dia 20 de setembro. Presidente, enquanto eu falo, está acontecendo agora uma audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, teve início às nove e meia da manhã, com a presença de dezenas de trabalhadores em educação da rede estadual. É também um dia que muitas escolas estão paralisadas com manifestações em várias regiões do Estado. E eu me inscrevi porque eu quero dizer do meu espanto e com o que o governo Zema está fazendo na rede estadual. Eu estou impressionada e poucas audiências eu tive dificuldade de conduzir, como a que está acontecendo agora, diante da realidade absurda que o governo Zema quer impor à rede estadual. Eu vou falar do que vai acontecer se o plano de atendimento que o governo Zema está fazendo por resolução for concretizado. Extinção de 855 escolas estaduais para 2024. É isso, gente. Nós estamos diante de um governo que diminui escolas estaduais. Nós estamos diante de menos 89 mil matrículas na rede estadual para 2024. Estamos diante do fechamento de 137 mil postos de trabalho da rede estadual para 2024. Vou falar em outras palavras. Nós estamos diante da demissão, da não continuidade do trabalho de 137 mil profissionais da educação da rede estadual. Como o Estado tem uma grande quantidade de contratos e convocações, quem vai pagar essa conta primeiro é o profissional contratado que ficará desempregado. Mas também o profissional efetivo pagará a conta, porque se o governo tiver êxito em um outro projeto que se tramita aqui na casa, que é o 875, ao retirar o direito de lotar, de trabalhar naquela determinada escola, o profissional efetivo ficará transitando pelo Estado afora, onde ele for demandado ou onde tiver uma vaga de profissional efetivo. Nós estamos falando, em síntese, que o governo Zema está destruindo a rede estadual. Como o projeto dele de municipalização, lançado em 2021, mãos dadas, que não dá mão para ninguém, fracassou, ele não conseguiu que a maioria dos municípios aderisse a esse projeto, mesmo fazendo um balcão de negócios. Eu estive em Conselheiro Lafayette na segunda-feira, por exemplo, e lá a primeira oferta do governo para o município assumir todo o ensino fundamental foi de 5 milhões. Como não conseguiu a adesão do município, o governo triplicou o valor. E lá agora são 15 milhões de reais de recursos que deveriam estar sendo investidos na rede estadual, que o governo Zema está ofertando para que o município faça adesão ao mãos dadas. Mesmo com tanto dinheiro, os municípios estão se recusando a aderir ao projeto mãos dadas, porque sabem que é uma fria, sabem que é um projeto que não dará certo. O que o governo Zema está fazendo? Está fazendo a terminalidade do ensino fundamental na rede estadual por resolução, contrariando uma lei estadual em vigor desde 1998, que é a lei 12.768, que estabelece que qualquer entrega de matrículas da rede estadual para a rede municipal tem que ter prévia autorização legislativa municipal. E outra série de condicionantes que estão estabelecidos na lei. Eu me pergunto até quando nós vamos ter um governo, um governador e um secretário de Estado que deliberadamente descumpre a legislação estadual e fica por isso mesmo. Faz da Casa Legislativa um lugar para nada, nós podemos fechar, porque tem lei, o governo não cumpre e o governo conta que fique por isso mesmo. A situação é gravíssima. Por isso, na audiência que está acontecendo, enquanto eu faço esse pronunciamento, nós já aprovamos várias medidas. Nós vamos ao chefe, procurador-chefe do Ministério Público. Porque tem que ter alguém que defenda os interesses da criança e do adolescente nesse Estado. Nós vamos... Me desculpe, mas nós vamos à defensoria pública, porque não é possível que, além de nós, não tenha mais ninguém defendendo os interesses da criança e do adolescente no Estado. E nós vamos à advocacia geral do Estado, porque nós queremos compreender como é que a advocacia geral do Estado permite, ou não, que o governador descumpra uma lei estadual, uma Constituição Federal, foi também denunciado durante a audiência pela professora Annalise, com os problemas em relação à educação de jovens e adultos, e fique por isso mesmo. Todos esses procedimentos já aprovados, assim como nós estamos solicitando que o secretário de Estado da Educação, que, surpreendentemente, é um servidor da casa, da rede, mas que está destruindo a rede estadual, como a secretária anterior, que nem era de Minas Gerais, que nem era da rede pública, promoveu tamanha destruição da rede estadual. Nós aprovamos que o secretário, a posição da Comissão de Educação, para que o secretário reveja e reformule a resolução que está destruindo a rede estadual. A situação é gravíssima, eu vou apresentar aqui mais alguns dados que possam contribuir para que a gente tenha ciência do que está acontecendo. Nós temos na rede estadual hoje 264 escolas, presidente, que têm anos iniciais. Nós estamos falando daquele, das turmas, até o quinto ano. Essas escolas serão extintas em 2024. Nós estamos falando de 154 escolas que hoje têm apenas os anos finais do ensino fundamental, o sexto ao nono ano. De acordo com o plano de atendimento do Estado, essas escolas serão extintas. Totalizando anos iniciais e anos finais, nós temos 437 escolas que ofertam tanto os anos iniciais quanto os anos finais do ensino fundamental. Totalizando, agora sim, 855 escolas que deixarão de existir em 2024, se o plano de atendimento, se o plano do governo Zema, da Secretaria de Estado da Educação, for concretizado. Vamos falar agora das matrículas, que eu fiquei assustada. E é por isso que nós vamos ao Ministério Público, vamos à Defensoria Pública, porque a categoria tem sindicato que a defenda. O sindicato está na mesa de discussão agora. Mas e a criança e o adolescente? Ninguém vai defendê-los? Vai ser isso mesmo? Vai fechando a escola e a comunidade que se vire. E os adolescentes vão saindo da escola, vão contribuindo, o Estado contribuindo para a evasão e ninguém vai falar nada? A situação é muito grave. Nós convidamos a Defensoria Pública para essa audiência, também convidamos o Ministério Público para essa audiência que está acontecendo agora na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Vejam, Minas Gerais tem um dos piores atendimentos de número. de atendimentos da educação infantil. Nossas crianças não estão na creche, não estão na educação infantil. O governo Zema não ajuda os municípios a universalizar a oferta, o atendimento e permanência na educação infantil. E, ao impor essas matrículas para os municípios, tira desses municípios a condição de ampliar o seu atendimento à educação infantil. Então, a população começa pagando a conta quando não tem vaga na educação infantil no seu município. Porque, como o Estado está forçando e jogando as matrículas para os municípios, sem perguntar aos municípios, sem negociar com os municípios, sem ter a prévia autorização das câmaras municipais, os municípios ficarão sem condições de cumprir o Plano Estadual de Educação, Plano Nacional de Educação, aumentando as matrículas nas creches e na educação infantil. Quando a gente chega no ensino fundamental, o Estado está prevendo uma diminuição de oferta de matrículas no ensino fundamental de 61.559 matrículas, sem combinar o jogo com os municípios, gente. Eu não sei qual é o nível de tolerância que tem em Minas Gerais, que o governo pinta e borda, destrói a educação e a gente tem pouca reação. As comunidades escolares ficam sozinhas, os profissionais da educação das escolas ficam perdidos, adoecidos. Nós estamos falando que se esse plano de atendimento da Secretaria de Estado, do governo Zema, for colocado em prática, porque é uma resolução que está em vigor, eu falo se for colocado em prática, porque eu tenho fé na luta de que a gente vai conseguir proteger o direito das crianças e adolescentes de estudarem. Mas, se o governo Zema tiver êxito, para 2023, ele vai diminuir em 61 mil vagas a rede estadual para o ensino fundamental. E aí os municípios que se virem para conseguir atender a demanda. Ou não, ou vai ser uma bagunça o início, um caos, o início do ano letivo de 2023. E aí o que é espantoso, que o plano de atendimento do Estado para 2024 não aumenta significativamente a oferta do ensino médio, porque essa tem sido a desculpa para o governo entregar o ensino fundamental para os municípios. Olha, fica com o ensino fundamental que eu vou cuidar do ensino médio. Não está ampliando nada, gente. Não está ampliando nada. E aí o que é absurdo é o direito do jovem e adulto de ter acesso à educação de jovens e adultos, que é a EJA, no ensino fundamental. O Estado está tirando, está deixando de ofertar para 2024 7.490 vagas. Para que jovem precisa estudar? Que bobagem, que direito é esse que o Estado tem que garantir a esse jovem o direito à escola? Está reduzindo em quase 8 mil vagas, matrículas, direito de estudar, de quase 8 mil jovens para 2023. E aí, se a gente busca a educação de jovens e adultos no ensino médio, menos 26 mil vagas, gente. Então, o jovem que vai procurar a educação de jovens e adultos em 2024, no ensino médio, não encontrará vaga. Qual é a soma disso tudo? Para 2023, menos 89 mil vagas é a realidade hoje da rede estadual. Agora eu vou descrever melhor o esquema do desemprego que o governo Zema quer patrocinar na rede estadual. Vejam bem, se esse plano de atendimento do governo for concretizado, nós estamos falando que o Estado, que tem, antes desse plano de atendimento, 86.712 efetivos, precisará de 37.826 efetivos. Uma diminuição de 56% do quadro de efetivos da rede estadual. Aí a gente entende por que o governo insiste em não realizar nomeações de concurso público, porque ele não quer servidor efetivo na rede estadual, ele quer acabar com o emprego e as vagas desses servidores efetivos. Se nós buscarmos, são 147.163 cargos de servidores contratados ou convocados, que são trabalhadores temporários na rede estadual. Depois do plano de atendimento, se esse plano de desatendimento for efetivado, o Estado precisará de 64.196 trabalhadores contratados ou convocados temporariamente. Traduzindo, menos 82.967 trabalhadores. O Estado prevê uma diminuição do seu quadro de trabalhadores temporários de 56% para 2024, porque o plano de atendimento que nós estamos discutindo na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, é uma resolução para 2024. Então, somando tudo isso, o Estado quer reduzir pela metade o seu número de profissionais da educação, retirando 136.130 profissionais da rede estadual. É uma conta estarrecedora de comunidade escolar, de profissionais de educação pagarem, enquanto o governo entrega a gestão de escolas para OS, que é o projeto somar, no caso, do ensino médio. Eu faço essas considerações, presidente, porque a situação é absurda, é gravíssima. Então, esse aqui é um espaço de denúncia, esse é um espaço de alerta, de dizer que nós estamos batalhando para que a rede estadual não acabe em Minas Gerais, para denunciar o descumprimento da legislação estadual e da própria Constituição por parte do governo do Estado, e para dizer das providências que a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia já está tomando, porque já foram aprovados vários encaminhamentos hoje, durante os trabalhos da audiência pública que está acontecendo na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quem está nos escutando, e com isso eu quero finalizar, se envolva junto à sua comunidade. Às vezes, a gente acha que não conseguia a vaga na escola, é a diretora da escola, é a gestão da escola. Diretora não tem autonomia nenhuma, gente. Chega, eles jogam na escola a ordem, independente de saber a realidade. Então, procura a escola da sua comunidade, procura os profissionais da escola da sua comunidade para compreender o que está acontecendo, para cobrar das autoridades municipais, para cobrar de todo mundo, que a gente faça uma grande onda em defesa das nossas escolas estaduais, que elas não sejam fechadas, que é o plano do governo, quase 900 escolas de ensino fundamental serem fechadas, que não haja coabitação. É uma tragédia você ter um prédio, duas redes funcionando no mesmo prédio. Isso não existe mais no país. Como é que pode voltar a existir em Minas Gerais? Menos 137 mil postos de trabalho e menos 89 mil matrículas. Essa é a realidade da rede estadual com o plano de atendimento, ou seja, com o planejamento que o governo Zema fez para a rede estadual para 2024. Então, deixo esse apelo convidando todo mundo a se somar nessa mobilização em defesa da continuidade da rede estadual. É isso, presidente. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Com a palavra, próximo orador, deputado Ricardo Campos. Deputado Ricardo Campos. Na sua ausência, deputado Caporezo. Deputado Caporezo. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Próximo orador, deputado Abela Gonçalves. Na sua ausência, deputado Leleco Pimentel. Saudação de boa tarde aos trabalhadores. Eu conversava agora com uma servidora, lembrava que, nas sessões extraordinárias que a gente se dedica aqui pelas manhãs, igual a esta, que foi prolongada com a reunião ordinária de plenário, estamos todos nós aqui na insegurança alimentar. De modo especial, nossa solidariedade aos trabalhadores. Então, quando a gente nota que, desta casa, a gente pode ter a construção de leis justas, mas, se não estivermos atentos, muitas injustiças podem acontecer. E isto, de fato, provoca na gente todo tipo de reflexão e toda sorte de termos aqui a solidariedade com os servidores da Assembleia. Seja os da TV, que continuam aí fazendo com que a gente tenha aí um público. Muitas vezes, aqui no plenário, a gente vai notando que as pessoas não comparecem. E é por isso que a gente precisa ficar atentos a toda movimentação. Presidente Cristiano, nós subimos a este pleno, e aqui ao púlpito, de forma muito especial, para que a gente possa ajudar nesse debate do aumento de impostos, de um projeto de lei que veio para esta casa, causando pavor em alguns segmentos, porque, além da insensibilidade do conjunto do governo, de chamar de supérfluos alguns produtos que hoje são a única forma de sobrevivência da vida dos animais. Eu até dizia, nem todos nós estamos convertidos de tal modo a sermos protetores dos animais, mas todos nós estamos comprometidos com a vida, e a vida, ela acontece das mais diversas formas, inclusive a dos animais. E se a gente busca, na biologia também, nos encaixar enquanto animais, homo sapiens, aqueles que têm discernimento e que podem tomar a partir aí do livre-arbítrio as suas posições. Isso nos leva a crer que o conjunto de governo, para tentar esconder o desastre que é a gestão de Romeu Zema, teve que mandar um projeto de lei para cá, mascarando, chamando de impostos sobre mercadorias que eles julgam ser menos importantes na escala da vida. Por isso chamaram de supérfluos o alimento, a cerveja, e colocaram ali dentro alguns que eu até acho que deveria ter uma sobretaxa. Se tem um dos elementos desse projeto de lei que eu acho que devia ter um aumento de 100% de CMS, são as armas. Esse sim, deputado Andréia. Eu até diria que se tivesse coragem mesmo de defender a vida, o Zema proibiria a circulação de arma no comércio, em qualquer forma de comércio em Minas Gerais. Porque arma não é para a vida, arma é para a morte. Agora, confundir arma com alimento para animais, isso me leva a crer que não há discernimento algum deste governo do Zema. Agora, eu estou estarrecido com uma informação que o secretário de governo ontem deu, quando da audiência pública realizada com trabalhadores, entidades de classe representando a Semig e a Copasa, ali havia o CREA, ali havia o Sindeletro, havia também o Sindicato dos Servidores, trabalhadores, professores, ex-presidentes das companhias. E o secretário, ele fez uma declaração que eu vou repeti-la para que a gente entenda a gravidade da situação deste governo, Zema. Ele diz, a realidade financeira de Minas é tenebrosa, secretário Gustavo Valadares. Essa declaração foi feita durante a audiência pública sobre a prestação de serviços da Copasa e Semig sobre o tema da privatização das companhias, que é pauta prioritária do governo Zema aqui na Assembleia. Ele quer diminuir o quórum qualificado de votação para o quórum mínimo, tirando aqui da representação dos deputados a decisão sobre a privatização ou não. Além disso, quer também acabar com o referendo, que é uma pergunta direta à população sobre a privatização dessas duas empresas. Eu quero ressaltar que água e energia não são mercadoria. Talvez, se o governo Zema voltasse para as escolas, deputado Cristiano, com os secretários, eles aprenderiam na primeira aula que água e energia não são mercadoria. Partindo desse pressuposto, entenderiam que Semig e Copasa não são para o mercado, mas para a soberania. esta seria a segunda aula. E diria, para concluir, na terceira aula, que ele não tem direito de colocar a soberania do povo no bolso daqueles que comandam o seu governo. Com essas três aulas, professor Cleiton, os secretários do governo Zema entenderiam que eles não podem continuar com cortina de fumaça, colocando projetos de lei que trazem uma derrota para o próprio governo, como a que vimos aqui, a revolta dos deputados da base. E ouvimos os deputados da base dizerem que este governo não os representa. Agora há pouco estava aqui o deputado Noraldino, ontem ouvi do sargento Rodrigues, ainda ontem ouvi também falas de deputados que corroboram com esta nossa tese de que o governo de Zema ele é um desastre e que se junta à palavra tenebrosa dita pelo secretário de governo Gustavo Aladares se referindo à economia e aos cofres do Estado. O principal objetivo do governo, segundo o secretário, com a privatização da Copasa e da Semig, ontem o Gustavo Aladares, deputado Abela, ele teve a pachorra de dizer aqui para os deputados que ele não usa a palavra privatização. Que ele usa a palavra incorporação. Ele falou corporação, acho que ele estava enganado ainda. Porque quando você ainda pode buscar no Hawais ou no antigo pai dos burros, que quando você pega um ativo do Estado e dispõe em leilão, em concessão, o nome que se dá a isso é privatização. Eu disse ao deputado Gustavo, que hoje é secretário de governo, que ele não tivesse medo de usar essa palavra, afinal, é o que ela significa. Colocar os ativos da Copasa e da Semig para o mercado, para a mão invisível, agora não tão invisível mais do capital, é privatização. E esse termo foi cunhado por pessoas que pensam como eles, do novo, que é o neoliberalismo. Que tem a ver com aqueles que querem o Estado mínimo para poucos, para todos, aliás, e o Estado máximo, a sua riqueza no bolso de alguns poucos. Diante da realidade de Minas, hoje, é tenebrosa, muito ruim. Palavras do Gustavo. Mas mesmo sendo a realidade de Minas uma realidade financeira muito ruim, eu diria que não é. Não temos como primeiro objetivo, pós-corporação da Semig e Copasa, a chegada de recurso para que a gente possa investir ou tapar buracos das dívidas que temos. Deputada Leninha, presidente, neste momento, o Gustavo Valadares, ontem, deu uma declaração do tamanho do rombo do Estado que Zema diz que governa, dizendo aqui, em duas palavras. Gente, alguém arruma água para mim, por favor? Deputada, segura o meu tempo, por favor, porque eu fiquei meio engasgado aqui. Porque geralmente tem aqui, mas hoje o pessoal está numa agenda dobrada, eu agradeço. as duas palavras tenebrosa e, quando ele chega à conclusão de que a Copasa e a Semig não seriam utilizadas para tapar o buraco que temos, eu creio que esta Assembleia Legislativa precisa colocar todas as audiências públicas do Assembleia fiscaliza para a gente saber de fato qual é o rombo que Zema e Salim Matar deram aos cofres públicos. Porque é muito preocupante e ele continua, esse governo defende corporação pelo dinheiro que vai chegar porque ele tem a convicção de que os serviços prestados pelas duas empresas, especificamente Semig e Copasa para os mineiros, será infinitamente melhor do que é prestado hoje. Ora, o secretário de governo ele foi rechaçado por um plenário no uníssono som que dizia o senhor veio aqui para dizer que tem convicção da privatização da Copasa e da Semig o senhor não tem condições de trazer um dado que seja ao invés de se sentar conosco e de aprender com aqueles que se dedicam há 40, 30, 50 anos ao saneamento e a esta importante política pública que é a chegada da luz na zona rural numa casa num hospital ontem exemplos como o de Goiás foram estampados na cara do governo nós temos até casos onde foi desligado o fornecimento de energia em hospitais é por isso que a gente defende que a energia e a água como soberania elas devem estar sob a tutela do Estado porque o Estado jamais deixaria faltar luz com leitos cheios de doentes pessoas convalescentes com risco de vida e que a iniciativa privada como não tem alma não tem sensibilidade corta e deixa morrer tivemos também com a presença do Aloysio Vasconcelos com a presença do João Bosco Serra as notícias importantes de que o mundo o mundo está reestatizando as suas empresas assim como também a denúncia de que o governador Zema que foi para a Europa aprender a fazer estrada aprender a fazer asfalto ele mesmo que está construindo um asfalto com mais ou menos uns 40 quilômetros para chegar no sítio da família mas não levou nem um engenheiro do departamento de estrada de rodagem não levou nem um técnico responsável sabendo nós e ouvimos ontem que estas tecnologias são dominadas por empresas e pelas universidades brasileiras portanto fica aqui declarado que o estado de Minas Gerais segundo fala do secretário de governo tem um rombo que é desconhecido pela assembleia o tribunal de contas do estado precisa de imediato trazer luz a esse debate e nos mostrar na assembleia qual é o tamanho do desastre do rombo provocado por Zema nos cofres públicos e é por isso que ele quer cobrar mais impostos em cima da ração do cachorro da cerveja do trabalhador e quer continuar mentindo para o povo mineiro Zema as suas jogadas já estão sendo descobertas por isso que faço questão de denunciá-lo Zema é o engodo e como disse ontem é um cupim que corrói tudo e quer corroer a Copaz e a Semig não vai conseguir obrigado presidente obrigado a deputado lelec pimentel para o pronunciamento convidamos o deputado elismar prado bem boa tarde a todos a todas venho a essa tribuna novamente para trazer um assunto de grande interesse para todos mineiros um assunto da nossa comissão de prevenção e enfrentamento ao câncer a qual sou criador e presidente sempre agradeço nosso presidente Tadeus Martins Leite que acatou meu pedido para a criação da comissão realizamos já diversas atividades audiências públicas entre elas uma discussão muito importante que é a política nacional de atenção à oncologia pediátrica é uma lei federal que nós temos que a todo custo implementar a política de atenção à oncologia pediátrica em Minas Gerais um estado com grande extensão territorial com grandes discrepâncias e vazios e falta de atendimento infelizmente cerca de 20% das crianças com câncer morrem vão a óbito sem ao menos obter o diagnóstico porque a doença o câncer a neoplasia maligna na criança é totalmente diferente do câncer no adulto e deve ser tratado de maneira especial e diferente também as células na criança se multiplicam de maneira extraordinariamente rápida em 24 horas e a doença se desenvolve extremamente rápido em um mês em alguns casos não é possível nem fazer o diagnóstico precoce ao mesmo tempo a criança apresenta uma resposta extremamente rápida também ao tratamento por isso uma grande luta nossa deputado Jean Freire em Minas Gerais é que tenhamos aqui centros especializados hospitais habilitados em oncologia pediátrica porque infelizmente apenas 30% das crianças e jovens apenas 30% em Minas Gerais quando são acometidas com câncer têm acesso ao tratamento em um hospital que tem habilitação especialização em oncologia pediátrica infelizmente no Brasil nos últimos 20 anos não tivemos nenhum avanço enquanto que nos Estados Unidos 50% dessas mortes deixam de acontecer então nós precisamos implementar no país tudo que deu certo no mundo inteiro infelizmente tem crianças sendo mutiladas perdendo a vida desnecessariamente porque não tem acesso a um tratamento especializado então nós fizemos várias discussões na nossa comissão uma delas foi exatamente essa a necessidade de implementar em Minas Gerais a política de atenção à oncologia pediátrica que há um atraso muito grande em Minas e ao mesmo tempo nós temos grandes e bons exemplos aqui que aí nós comemoramos realmente e que devem ser seguidos por todo o Brasil por exemplo um grande exemplo que nos dá muito orgulho é o da Santa Casa de BH que está entre os 13 hospitais os melhores do mundo todo não é só do Brasil não recebeu um grande prêmio agora e o hospital na Santa Casa de BH é referência no tratamento ao câncer infantil e aí eu quero render todas as homenagens ao seu provedor colaboradores toda aquela grandiosa equipe da Santa Casa de BH que nós tivemos uma grande oportunidade junto com o deputado federal Elton Prado que é o presidente da comissão especial de combate ao câncer da Câmara Federal já colocamos cerca de 13,4 milhões e muito mais está por vir ainda justamente para a Santa Casa desenvolver esse trabalho criamos lá o Instituto de Oncologia da Santa Casa de BH e agora como eu falei do câncer infantil nós temos uma grande notícia e uma grande vitória que é a retomada do tratamento avançado contra o retinoblastoma que é o câncer nos olhos nos olhinhos das crianças esse caso essa questão ganhou grande relevância e conhecimento público depois daquele caso da filhinha do Thiago Leifert então passou a ser muito conhecido e apenas a Santa Casa realizava esse tratamento avançado contra o retinoblastoma mas que foi infelizmente interrompido porque não havia no rol do SUS financiamento para tratar essa doença que acomete principalmente os mais pequenos e tivemos uma grata satisfação que através das nossas emendas da nossa parceria com a Santa Casa BH ela está retomando o tratamento avançado do retinoblastoma e que se Deus quiser muito em breve vamos salvar muitos olhinhos é por toda Minas Gerais e é o único hospital de todo o estado de Minas Gerais que realiza esse procedimento o único antes os pacientes eram obrigados a se deslocar para outros estados então um grande sofrimento uma grande crueldade mas que graças a Deus nós temos essa boa notícia da retomada do tratamento contra o retinoblastoma através da Santa Casa de BH que é referência no tratamento do câncer infantil eu repito aqui que infelizmente em Minas Gerais apenas 30% das crianças e jovens são atendidas em hospitais que tem habilitação para tratar o câncer infantil 20% das crianças e jovens morrem sem sequer receber o diagnóstico isso é lamentável é triste é cruel e nós precisamos de mais investimento e naquela oportunidade da nossa audiência pública que tratou da política de atenção à oncologia pediátrica nós cobramos do Estado que de fato implemente essa legislação federal em Minas é uma obrigação o governador Romeu Zema deve observar essa legislação federal e implementar em Minas a política de atenção à oncologia pediátrica para cuidar das nossas crianças e jovens em nosso Estado infelizmente o tratamento ele está extremamente concentrado em algumas regiões e a imensa maioria dos municípios não tem nenhum tipo de atendimento ou assistência aos pacientes e essas crianças não podem ser condenadas à morte porque nasceram em regiões do Estado ou em cidades onde não tem atendimento nós temos que garantir esse atendimento de qualidade gratuito pelo SUS porque trata-se de um direito mas aproveito aqui fazendo o contraponto desse quadro difícil que a gente enfrenta de novamente parabenizar toda a equipe da Santa Casa de BH agradecer as homenagens que nós recebemos tanto eu como o deputado Hilton Prado e de sermos considerados os guardiões da Santa Casa de BH no que diz respeito ao tratamento oncológico criamos o Instituto de Oncologia da Santa Casa retomamos agora o tratamento do câncer nos olhinhos o retinoblastoma e muito em breve vamos inaugurar a busca ativa através de uma grande carreta um equipamento que terá o custeio garantido através de nossas emendas também aqui na região metropolitana que fará a busca ativa e a política de prevenção um trabalho assim importantíssimo então parabéns a todos da Santa Casa para a gente é um orgulho fazer parte desse trabalho que salva vidas e amanhã teremos uma nova audiência pública na nossa comissão e trataremos da situação da radioterapia e da radicirurgia no estado de Minas Gerais nós estamos selecionando todos os temas a lei dos 60 dias a lei dos 30 dias a situação da radioterapia radicirurgia como anda a questão dos equipamentos em Minas se são suficientes onde estão se as pessoas estão tendo acesso todas essas questões estão sendo tratadas pela comissão de enfrentamento e combate ao câncer e nós vamos insistir insistir com o estado para que a gente tenha o orçamento necessário financiamento necessário e o respeito a toda essa legislação para que a gente possa salvar vidas se o câncer de modo geral já é extremamente grave uma doença emergencial devastadora na criança é muito mais grave ainda infelizmente em Minas Gerais grande parte das crianças e jovens estão sendo tratadas como adultos e todos os especialistas em oncologia do mundo inteiro já é um entendimento de todos que o câncer na criança é como se fosse uma outra doença e deve ser tratado com procedimentos totalmente diferentes daqueles dispensados aos adultos equipamentos tecnologia medicamentos a forma de tratamento e principalmente em hospitais que tenham habilitação e que tenham especialização em oncologia pediátrica o câncer tem cura mas tem pressa também temos aí 85% de cura 90% mas só alcançaremos esses números e salvaremos cada vez mais vidas se de fato o Estado cumprir a lei e fazer o atendimento adequado a todos os pacientes oncológicos sejam adultos sejam crianças e que possam implementar em Minas Gerais a política nacional do câncer que foi defendida com muita força pelo deputado Alton Prado que agora se encontra no Senado e também uma outra lei que é a política de atenção à oncologia pediátrica então de tempos em tempos viremos a essa tribuna prestar conta desse trabalho não só aqui na região metropolitana de BH mas o trabalho que a comissão realiza em todo o Estado recentemente visitamos aí cinco hospitais oncológicos junto com o deputado Alton Prado que está fazendo uma visita a todos os hospitais e a meta é visitar todos os hospitais do câncer do Brasil e estamos constatando questões muito sérias porque o câncer ele já é a segunda causa de morte no Brasil e caminha para daqui seis anos para ser a primeira causa morte mas em Minas Gerais infelizmente temos cerca de cem municípios deputado Cristiano cerca de cem municípios que o câncer é a doença que mais mata é a causa número um de mortes visitamos Uberaba e constatamos lá no hospital Elion Gotch que recebe o nosso apoio também que lá já é a primeira causa morte o câncer é lamentável porque é uma doença que tem cura em cerca de 85% dos casos alguns casos até 90% ou ainda mais mas infelizmente grande parte dos pacientes chegam ao atendimento com a doença em estágio avançado não tem acesso aos exames e não conseguem fazer a prevenção o país precisa levar a sério a prevenção e Minas Gerais também então é a cobrança que a gente faz insistentemente ao governo do estado e amanhã trataremos na comissão da situação da radioterapia e da radiosirurgia é isso no momento presidente obrigado obrigada deputada Lismar Prado com a palavra o deputado Ricardo Campos com a palavra o deputado Ricardo Campos em sua ausência com a palavra o deputado Cristiano Silveira apresada presidenta Leninha deputados deputadas público que nos acompanha eu queria aqui presidenta dizer da alegria de termos tido a oportunidade de votar em primeiro turno o projeto do deputado do nosso colega companheiro deputado Ulisses Gomes que trata do fim de validade dos laudos que comprova a condição das pessoas com TEIA e também dos laudos periciais isso é uma vitória importante porque a gente no momento da discussão do projeto falou do drama que as famílias vivem para poder garantir os seus direitos e um dos instrumentos que elas possuem para poder ter acesso a esses direitos é o laudo da comprovação do diagnóstico das pessoas com TEIA então imagine vocês as pessoas terem que praticamente todos os meses buscar renovação de laudo para poder fazer a comprovação da condição daquela pessoa que tem um diagnóstico indefinitivo com transtorno do espectro autista e é um momento oportuno porque amanhã nós estaremos estaremos celebrando o dia internacional da pessoa com deficiência amanhã é o dia da pessoa com deficiência e aqui na Assembleia nós temos tratado a deficiência como tudo sobre os seus vários aspectos tem uma questão específica na luta das pessoas com autismo e aqui eu já expliquei porque da minha condição de pai atípico mas eu também tenho trabalhado outras agendas relacionadas às pessoas com deficiência porque o problema da invisibilidade ainda se faz muito presente nós temos uma sociedade que ela fala da inclusão mas ela não exercita a inclusão a inclusão ela não se tornou uma rotina uma cultura algo normal então tanto quando a gente discute alguma proposta algum projeto para que se avance na questão da inclusão ou na garantia daquilo que já está preconizado no direito ainda tem uma dificuldade muito grande então aqui tivemos a oportunidade de apresentar ou aprovar aqui em primeiro turno o plano estadual do atendimento integralizado a pessoa com TEA nós precisamos aprovar em segundo turno o projeto está na comissão da pessoa com deficiência porque há um conjunto de emendas que foram apresentadas então a comissão está fazendo o trabalho de fazer um compilado mas é urgente que se faça um trabalho dedicado para que a gente vote em segundo turno já tem bom tempo que votamos em primeiro turno tive a oportunidade de apresentar também um projeto de lei que aqui está tramitando que fala da redução da jornada de trabalho sem redução de salário para o servidor público estadual que precisa do tempo para o seu tratamento ou tratamento do seu dependente como por exemplo de seus filhos então é outro projeto importante temos aqui o projeto do cordão de girassol que nós apresentamos como instrumento auxiliar para as deficiências ocultas tem um projeto nosso que garante o cão guia assim como existe para os deficientes visuais para que seja garantido também das pessoas com TEA temos aqui o nosso projeto que foi aprovado projeto importante das faturas das correspondências em letras maiores ou letras garrafais e também braile para as pessoas com deficiência visual enfim tem uma agenda importante que a gente tem lutado tem trabalhado na inclusão da pessoa com deficiência e faremos também uma audiência aqui para discutir as condições das pessoas surdas em Minas Gerais estão audiências também na comissão da pessoa com deficiência então digo isso tudo porque amanhã é a data que nós vamos estar pautando a questão da pessoa com deficiência é importante a gente trazer aqui qual a agenda legislativa da Assembleia de Minas Gerais com relação a essa temática mas não tem como a gente fugir aqui do assunto que está na pauta do dia que é a discussão do aumento da alíquota do ICMS que o governador Romeu Zema quer fazer aumento da carga tributária dos chamados abre aspas itens supérfluos o governador que se notarizou porque do partido novo e ao partido do qual eles são contrários a qualquer aumento de imposto vocês lembram da fala do governador eu vou trazer aqui de novo porque é igual aquela novela da Rede Globo doutor Jean vale a pena ver de novo aqui no caso vale a pena ouvir de novo a fala do governador Romeu Zema quando ele dizia literalmente textualmente que era contrário a qualquer tipo de aumento de imposto eu trouxe aqui essa fala eu vou trazer de novo porque vocês o cidadão mineiro não pode esquecer porque o que o mineiro cobra coerência porque os políticos não tem coerência falam uma coisa na campanha e depois faz outra político o problema do político no Brasil segundo os eleitores brasileiros é que dizem uma coisa e faz outra que não cumprem aquilo que dizem na campanha que não cumprem com suas promessas seus compromissos se para o eleitor isso é importante ele não vai votar mais nesse governador para nada porque vejo vocês aqui é musiquinha eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos não é aumento de item superfluo não é qualquer qualquer vamos de novo eu sou totalmente contrário a qualquer aumento de impostos olha gente uma vozinha mansa que homem humilde que homem simples uma voz mansa eu acho que o governador Romeu Zema como governador é um excelente ator podia ganhar o Oscar porque interpreta de uma maneira que convence vocês se lembram da época lá como candidato a governador que não receberia salário nem ele nem o secretariado enquanto perdurasse o parcelamento do salário de servidores não cumpriu vocês se lembram de que não utilizaria aeronaves do Estado que faria voo quando necessário voo de carreira usa aeronave inclusive está precisando andar de carro eu repito isso toda hora porque eu tenho que ficar chato nesse assunto porque não resolveu o problema das estradas de Minas Gerais das rodovias estaduais está certo? e um monte de outras coisas e agora essa pérola essa pérola que circula nas redes sociais por toda a internet eu sou contrário a todo tipo a qualquer tipo de aumento de imposto até os aliados de primeira hora do governador Romeu Zema como por exemplo a FIENG já emitiu nota falando opa nós somos contrários o setor empresarial o setor de comércio todos se manifestando de maneira contrária a a pauta ganhou uma uma ênfase entre vários itens que ele chama de supérfluo como por exemplo a questão da ração animal eu vi aqui que o nosso colega parlamentar que atua muito na causa dizendo e celebrando que parece que virá uma emenda que o governo vai retirar a questão da ração animal está vendo como é que o governo não é o dono da verdade e a gente precisa mostrar que há outros itens que não podem ser considerados como supérfluos portanto ainda que seja retirada a questão da ração animal e é importante nós aqui também falamos e fizemos essa defesa juntamente a demais colegas parlamentares aos movimentos sociais pela causa da defesa dos animais de que a ração animal não é item supérfluo há outros itens que também se não forem revistos não poderão não poderá esse projeto prosperar e os deputados é que votarem não pode eu vou dar um exemplo aqui entre os chamados itens supérfluos está isso aqui smartphone e não fala que é smartphone caro não olha não pode ser acima de mil reais dois mil reais não qualquer smartphone qualquer telefone celular pergunto isso aqui hoje é item supérfluo você sabe quem que são os grandes usuários disso aqui para poder trabalhar levar um dinheiro para casa os trabalhadores de aplicativo os entregadores de iFood os entregadores de comida de Uber os motoristas de aplicativo trabalhadores que recebem baixos salários ou vencimentos ou remuneração e utiliza isso aqui isso aqui que é a ferramenta de trabalho deles isso eu pergunto aos colegas parlamentares isso pode ser considerado item supérfluo não estou dizendo do smartphone que é para utilizar somente para as fotografias em tempo de férias que também não poderia ser chamado de item supérfluo eu estou falando dessa ferramenta enquanto ferramenta de trabalho de quem vive de aplicativo para entregar comida para poder carregar as pessoas para fazer transporte de passageiros como alguém vai convencer que isso é item supérfluo e aumentando o custo do equipamento eletrônico que é utilizado para trabalho o que vai acontecer com os trabalhadores que precisam porque isso quebra isso é furtado isso é perecível então o governador que foi generoso com um amigo empresário dono da locadora do qual teve doação de campanha do irmão vai dizer aqui para o entregador para aquele que trabalha 12 horas 14 horas 16 horas atrás do volante no Uber que isso é item supérfluo para o entregador da moto que vive acidentando porque é um veículo de risco é um trabalho de risco que isso é item supérfluo vai dizer o que para o pedreiro que hoje consegue ter seus contratos de trabalho ou o servente que recebe o contato do pedreiro através do smartphone das mensagens para poder trabalhar o contato de cliente isso serve para o cabeleireiro isso serve para manicure isso serve para o marceneiro isso serve para qualquer um que trabalha de forma autônoma isso serve para o microempreendedor individual então o governador dos ricos quer aumentar o ICMS dos telefones celulares que hoje é uma das principais ferramentas de trabalho da grande maioria da população os trabalhadores que aqui estão da Assembleia Legislativa como que é feito o contato entre vocês e às vezes os gerentes os diretores entre colegas para combinar o trabalho é tudo aqui está tudo aqui nós parlamentares mesmo não vou nem falar do parlamentar o parlamentar tem um vencimento bom ele tem condição às vezes de arcar com essa despesa com esse custo mas eu estou falando da grande massa de trabalhadores de mineiros de cidadão que usa isso para trabalhar isso não é mais se foi um dia não sei se o foi mas hoje não pode em hipótese nenhuma ser considerado item supérfluo isso já passou de longe de ser apenas um acessório que a gente utilizava de maneira recreativa ou somente às vezes para comunicação que repito comunicação não é supérfluo hoje em dia quase ninguém mais tem telefone fixo o que todo mundo tem para poder ser contactado para poder falar para poder ser localizado é aqui para cuidar dos seus negócios para cuidar do seu trabalho é aqui então para o governador Romeu Zema isso aí tem supérfluo eu pergunto aos colegas deputados pergunto aos colegas deputados sem prejuízo da discussão da ração animal porque parece segundo foi anunciado aqui ao acordo caminhando nesse sentido se os colegas parlamentares terão coragem de aumentar o imposto disso aqui que vai incidir dos trabalhadores do Uber dos motoqueiros que vai incidir dos trabalhadores autônomos que vai incidir sobre os microempreendedores individuais que vai incidir sobre a grande camada das pessoas mais pobres do estado de Minas Gerais enquanto concede benefícios aos mais ricos a gente pode ir além podemos falar também dos itens relacionados à beleza que fala por exemplo que é utilizado pelas manicures ou pelo salão manicure que precisa ali comprar o esmalte precisa comprar os instrumentos para poder trabalhar isso não vai incidir sobre quem contrata o serviço dela vai incidir sobre ela que vai ter que aumentar o preço do seu serviço e poderá perder cliente isso é item supérfluo instrumento de trabalho recurso material para o trabalho é item supérfluo e aí vai além doutor Jean a nutrição questão do energético a questão olha gente eu acho que quando a gente fala da questão da busca de recursos para atividade política a gente tem que falar de novas fontes de recursos mas tem que dizer também como está sendo utilizado o dinheiro que já existe é a questão do debate de prioridade governador que aumenta o próprio salário governador que põe 7 milhões e meio lá no cardápio com camarão e coisa e tal governador que dá benefício fiscal bilionário para amigo vim dizer que é necessário cobrar esse tipo de coisa para poder colocar no fundo de erradicação da miséria o fundo é fundamental importantíssimo inclusive eu acho que o debate do fundo não pode se limitar ao aumento de alíquota de imposto o debate do fundo tem que estar condicionado a percentual no orçamento do estado de Minas Gerais se quiser discutir de maneira séria a erradicação da miséria em Minas Gerais o combate à extrema pobreza e à fome em Minas Gerais vamos fazer uma discussão séria então colocar como prioridade na constituição que é um percentual do orçamento da constituição de Minas Gerais do orçamento garantindo o recurso do fundo de erradicação da miséria até porque já se demonstrou provado que o governador não utilizou dos recursos do FEM adequadamente que foi utilizado para outras funções que não é somente a erradicação da pobreza da miséria até o transporte escolar entrou é importante é mas o objetivo do FEM não é esse então não tem jeito eu acho que nós devemos cobrar do governador coerência e nós devemos fazer ele cumprir o compromisso dele enquanto político candidato governador que disse e eu trouxe o áudio sou o contrário a qualquer tipo de aumento de imposto vamos nós assembleia legislativa fazer o governador cumprir o compromisso que assumiu com o povo de Minas Gerais o povo não aguenta mais a vida anda difícil a vida anda dura então quero aqui dizer que nós seremos contrários encaminharemos contrários e temos aqui todas as razões espero que os deputados não votem favoravelmente a essa matéria porque serão cobrados nos seus municípios e pelas pessoas serão afetadas obrigado presidente obrigado ao deputado Cristiano Silveira com a palavra o deputado doutor Jean Freire doutor Jean só um minuto por favor acabou que o sistema assumiu o nome que estava anterior a de vossa excelência a deputada Lúdia Falcão com a palavra a deputada Lúdia Falcão na sua ausência então com a palavra o deputado doutor Jean Freire muito obrigado deputada presidenta Leninha companheira quero complementar os deputados aqui presentes público que nos assiste pela TV Assembleia servidores e servidoras dessa casa público que nos assiste de casa pela TV Assembleia senhora presidenta caro companheiro presidente do Partido dos Trabalhadores Cristiano eu gostaria aqui antes de iniciar a minha fala cumprimentar aqui um grande companheiro vereador do nosso partido da nossa querida Campo Florido lá no Triângulo Mineiro vereador Antônio César Tonhão que está ali na galeria acompanhado de sua mãe dona Lúcia que sempre acompanha ela o seu irmão sempre acompanha nas lutas nas viagens a Brasília nas viagens por Minas Gerais quero dizer Tonhão que eu tenho uma felicidade imensa em ser correligionário companheiro de luta e da sua história de vida camarada parabéns pelo trabalho belíssimo que faz na Câmara de Vereadores da cidade de Campo Florido em toda a região parabéns e hoje ao ver ouvir aqui a fala do deputado presidente do nosso partido Cristiano ele lembrou aqui a importância do dia de amanhã dia nacional da pessoa com deficiência Tonhão é um companheiro de luta é tetraplégico e você vê aqui companheiro a importância da representatividade em todos os espaços essa é uma casa Tonhão que ela preza muito pela acessibilidade e mesmo assim você vê a dificuldade de transitar pelos espaços aqui para a pessoa que tem a deficiência então a importância de você estar ocupando esses espaços ocupar o espaço na Câmara de Vereadores e como liderança política parabéns a você seja muito bem-vindo a essa casa que te recebe de braços abertos a sua mãe Dona Lúcia que sempre acompanha e pela missão que você veio fazer também aqui você está em missão acompanhando os jovens do Parlamento jovem então parabéns transmito o nosso abraço a todos eles quero deixar aqui aproveitar um abraço a cada companheiro companheira da querida cidade de Campo Florido dizer que pode continuar contando com o nosso trabalho a seu pedido sempre aí nas demandas da região então daqui a pouco nós vamos nos encontrar lá no Parlamento jovem mas eu quero aqui dizer a você seja muito bem-vindo e muito obrigado pela visita ao nosso cabinete a esse parlamento você que também é um parlamentar lá na sua cidade faz um trabalho belíssimo senhora presidenta eu queria que ontem eu me preparei para fazer uma fala ontem pelos 33 anos daquele que eu considero o maior plano de saúde do mundo o maior plano de saúde do mundo daquele que eu considero que tenha ousadia de fazer saúde pública e de qualidade para todos e todas ontem não foi possível eu subir na tribuna não deu tempo de chegar no momento da minha fala deputada a deputada Ana Paula fez um discurso belíssimo aqui parabenizando o SUS mas eu eu cheguei em casa e falei ainda vou publicar aqui parabéns a esse sistema de saúde e eu que sou médico minha filha é estudante de medicina resolvemos fazer um vídeo fazendo a ausculta pulmonar e sempre os médicos pediam na hora a gente colocava estetoscópio pedia para o paciente falar 33 foi esse o nosso intuito ontem a cada 33 que eu falava a minha filha respondia algo que o SUS faz e faz de bem até eu cheguei a um ponto eu falei filha mas é 33 ela falou isso mesmo 33 anos de SUS então eu quero parabenizar o sistema único de saúde que tem essa ousadia eu venho de um tempo como muitos que estão me escutando e muitos que estão aqui presentes que só tinha direito deputado eleco a consulta com o médico nos postos de saúde quem tinha o pai que trabalhava com carteira assinada eu venho desse tempo também quando o SUS estava sendo criado idealizado lá nos primórdios do SUS eu estava na portaria de um hospital e eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no hospital quando o paciente chegava para ser consultado eu me lembro muito bem que a gente era orientado a perguntar ao paciente se ele tinha dinheiro para consultar se ele tinha como pagar a consulta como doía muitas vezes eu perguntar isso ao paciente e aí foi exatamente nessa época que eu pensei que um dia eu seria médico quantas vezes eu saí com a promissória assinada a promissória para quem não conhece a nota promissória a pessoa não pagava ali naquele momento assinavam a nota promissória e não foi uma ou duas vezes que eu ia a casa do paciente era minha função também levar a nota promissória da consulta que ele fez aquilo doía muito e aí vem esse sistema único de saúde vem esse sistema único de saúde eu tive a felicidade de depois entrar na faculdade de medicina e um dos meus trabalhos foi estudar o SUS descrever sobre o SUS e fazer um comparativo com o sistema de saúde americano onde as pessoas são recebem em casa não a nota promissória mas recebem tudo que ela gastou no hospital e que ela tem que pagar e no Brasil não que ousadia foi essa da constituição de 88 e que anos logo anos depois seria estabelecido esse sistema único de saúde que está presente 24 horas por dia na nossa vida se engana quem pensa que o SUS é só a consulta médica se engana quem pensa que o SUS é somente vacinação e a consulta e a medicação no posto de saúde que já são coisas fantásticas maravilhosas mas o SUS vai muito além o SUS desde uma questão preventiva ao SAMU ao maior plano de vacinação pública do mundo ao maior plano de transplante do mundo do mundo o SUS está presente na sua vida na água que tomamos o SUS está presente na sua vida ao acordar e escovar os dentes o SUS está presente na sua vida ao ir dormir e escovar os dentes o SUS está presente na sua vida em toda alimentação ou seja é muita ousadia e que ousadia boa oferecer saúde pública e de qualidade pensando nesse empoderamento do SUS que desde a sua criação ainda não foi empoderado o que precisa é que nós estamos criando aqui na casa a frente parlamentar em defesa do SUS a nível federal a companheira guerrida deputada federal ana pimetel deputada aninha do partido dos trabalhadores médica professora universitária defensora do SUS a deputada aninha também criou a frente parlamentar nacional federal em defesa do SUS e nós estaremos traçando uma linha de trabalho a frente nacional em defesa do SUS juntamente com a frente estadual em defesa do SUS E aí Tonhão eu aproveito e quero mandar um abraço para o nosso amigo secretário de saúde de Campo Florido que faz um trabalho maravilhoso que também defende o SUS e a você vereador já quem sabe não seja a primeira câmara de vereadores a criar a frente municipal pensei nisso aqui agora a frente municipal em defesa do SUS para que nós possamos fazer uma rede por esse Estado e a gente estimular as outras assembleias legislativas a criar suas frentes estaduais em defesa do SUS é preciso que nós adentramos as escolas que nós possamos dialogar com nossas crianças o que é o SUS com muito orgulho eu ando aqui no meu paletó com o Zé Gotinha por onde eu vou eu ando com o Zé Gotinha quando não é com ele é a ambulância do SAMU aqui porque nós precisamos empoderar nos últimos anos esse país o SUS viveu constantemente um ataque o sistema nacional de vacinação constantemente foi atacado e as pessoas as crianças e adolescentes jovens idosos muitos com essa mentalidade errada errônea de que vacina mata vacina salva mas sobretudo o SUS salva o SUS salva parabéns ao Sistema Único de Saúde que ainda está ali acabou de sair da juventude acabou de sair da juventude está com 33 anos fez muito pelos brasileiros fez muito pelos mineiros e ainda tem muito a fazer porque no dia a dia nós ainda temos muitas pessoas que não tem esse direito que vivem numa fila o direito eles têm mas não tem o acesso vivem numa fila quilométrica esperando uma cirurgia ficam nas cidades esperando uma transferência hoje enquanto eu estou falando com certeza tem pacientes em Medina Itaubim Almenar Araçuaí principalmente nos bolsões que falta essa assistência especialidades médicas ainda tem gente lá esperando e é pensando democratizar cada vez mais esse sistema que já nasce democrático mas efetivar essa democracia porque um sistema que ousa dar saúde para ricos e pobres quando teve o acidente com o avião do Luciano Huck quem foi que socorreu ele quem chega primeiro é o SAMU para onde vai para um hospital público agora que o Faustão conhecido nacionalmente como apresentador precisou de um coração para o transplante quem socorreu ele quem o SUS o sistema único de saúde por isso é que nós criamos aqui nessa casa um projeto de lei que está aqui há oito anos mais de oito anos que cria uma fila única do SUS cria uma fila única que nós queremos saber o porquê um paciente fica tanto tempo na fila esperando porque outros passam na frente dele então eu quero dizer ao Zé Gotinha quero dizer ao SAMUR quero dizer a todo profissional colega médico médica colega da enfermagem porque também eu tenho corém a todo aquele que trabalha no sistema único de saúde da recepção daquele que cuida do ambiente daquele que faz a comida eu quero dizer a vocês eu me orgulho de ser do sistema único de saúde eu me orgulho da maior parte da minha vida deputada Leninha ter me dedicado ao SUS ter me dedicado aos hospitais filantrópicos ao serviço público para atender gratidão SUS muito obrigado obrigada ao deputado doutor Jean Freire com a palavra a deputada Lúdia Falcão presidente estou muito feliz de estar aqui no púlpito falando para vocês tanto que o nosso estado de Minas Gerais é reconhecido em toda a nossa nação como o melhor estado para se viver o nosso estado de Minas Gerais é reconhecido pelo lindo sotaque que o povo mineiro tem o nosso estado de Minas Gerais é reconhecido por uma culinária maravilhosa e por ter um povo acolhedor e nós somos exemplo para toda a nossa nação brasileira e nós não podemos dar um mau exemplo enquanto mineiros o aumento do imposto de ração para cuidar dos nossos animais de fato não é um bom exemplo para toda a nação do nosso país Minas Gerais como sendo um local onde é referência para todo o nosso país e esse projeto de lei que tramita pela casa a gente está aqui para apresentar o nosso repúdio a esse item que é considerar como superflua ração para os nossos animais quem acompanha como eu acompanho muito de perto a luta de muitas pessoas que deixam de cuidar de si para cuidar dos seus animais dos seus animaizinhos nós sabemos o tanto que essa política pública ela tem que avançar no nosso estado e não seria justo começar majorando esses impostos então hoje eu estou aqui presidente para falar para o povo mineiro que eles tem uma parlamentar que está junto com eles nessa luta nós estaremos apresentando uma emenda para retirar desse projeto de lei que tramita na casa esse item que pede a majoração de imposto para o item de compra de ração sabemos da importância desse projeto de lei o quanto ele é importante para estar cuidando do FEM que é o Fundo de Erradicação da Miséria do nosso estado de Minas Gerais de fato de suma importância para a gente de cuidar daquelas pessoas que mais precisam das pessoas mais vulneráveis no entanto não se considera supérfluo as rações para os animais então nós estamos aqui apresentando essa emenda e falar para o povo mineiro que nós estamos juntos nessa batalha muito obrigada fiquem com Deus obrigada deputada Lúdia Falcão esgotado o prazo destinado a primeira parte a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia compreendendo os atos da presidência as comunicações e a apreciação de pareceres requerimentos e indicações estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião comunicação a presidência informa que foi aprovado conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno o requerimento número 3.734 de 2023 da comissão de saúde publica-se para os fins do artigo 104 do regimento interno a presidência no uso das suas atribuições reforma de espaço anterior e determina que seja o projeto de lei 1.239 de 2023 o deputado grego da fundação desanexado do projeto de lei número 3.253 de 2016 do deputado Celinho Sitorcel sendo assim a presidência encaminha o projeto de lei número 1.239 de 2023 as comissões de justiça da pessoa com deficiência do trabalho para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno a presidência nos termos do inciso segundo do artigo 173 do regimento interno determina a anexação do requerimento 2.932 de 2023 ao requerimento número 2.931 de 2023 ambos da comissão de direitos humanos por guardarem semelhança entre si a presidência no uso das suas atribuições reforma de espaço anterior e determina que em razão da natureza da matéria o requerimento número 3.205 de 2023 que havia sido encaminhado à mesa da assembleia para aparecer seja redistribuída à comissão de trabalho sendo assim o requerimento fica aprovado nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno e o prazo para apresentação do recurso previsto no artigo 104 do mesmo diploma regimental inicia-se com a publicação desta decisão do deputado Gustavo Santana líder do bloco Avança Minas informando a sessão de uma vaga de membro efetivo na comissão de esporte para o bloco Minas em Frente ciente do deputado Cássio Soares líder do bloco Minas em Frente indicando o deputado João Júnior como membro efetivo da comissão de esporte na vaga cedida pelo bloco Avança Minas e como membro suplente da deputada Nayara Rocha na comissão de administração pública ciente designo as comissões comunicações as comissões permanentes comunica apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de saúde reunião ordinária de 6 de novembro de 2023 comissão de saúde de assuntos municipais de cultura reuniões ordinárias de 13 de novembro de 2023 e comissão de segurança pública reunião ordinária de 19 de novembro de 2023 requerimento sujeito a despacho do presidente requerimento número 3.659 de 2023 do deputado Sargento Rodrigues solicitando a retirada de tramitação do projeto de resolução número 14 de 2023 que aguarda aparecer em comissão requerimento número 3.707 de 2023 da deputada Ione Pinheiro deputado grego da fundação solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei 1.301 de 2023 que se encontra anexado ao projeto de lei número 1.862 de 2015 a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do regimento interno requerimento número 3.686 de 2023 do deputado Oscar Teixeira e outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o município de Espinosa pelo seu centenário a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 21º do artigo 232 do regimento interno requerimento número 3.709 de 2023 do deputado Luca Lasmar solicitando que seja o projeto de lei 1.282 de 2023 deste deputado desanexado do projeto de lei 2.537 de 2021 do deputado Antônio Carlos Arantes por não guardarem semelhança entre si a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 13 do artigo 232 combinado com o inciso 2º do artigo 173 do regimento interno a presidência tem também visto o deferimento nessa reunião do requerimento número 3.709 de 2023 solicitando a desanexação do projeto de lei 1.282 de 2023 do deputado Luca Lasmar do projeto de lei número 2.537 de 2021 do deputado Antônio Carlos Arantes encaminha o projeto de lei número 1.282 de 2023 às comissões de justiça e de administração pública para aparecer nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 do regimento interno pareceres de redação final pareceres de redação final do projeto de resolução número 177 de 2022 da mesa da assembleia em discussão pareceres não há oradores inscritos e encerra-se a discussão em votação pareceres deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado pareceres de redação final do projeto de resolução número 182 de 2022 da mesa da assembleia em discussão pareceres não há oradores inscritos e encerra-se a discussão em votação pareceres as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado pareceres de redação final do projeto de resolução número 17 de 2023 da mesa da assembleia em discussão em discussão não há oradores inscritos e encerra-se a discussão em votação pareceres as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado pareceres de redação final do projeto de lei número 459 de 2019 do deputado Marquinho Lemos em discussão pareceres não há oradores inscritos e encerra-se a discussão em votação pareceres as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado pareceres de redação final do projeto de lei número 2756 de 2021 do deputado Sargento Rodrigues em discussão pareceres não há oradores inscritos e encerra-se a discussão em votação pareceres as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado pareceres de redação final do projeto de lei número 2976 de 2021 do governador do estado em discussão parecer não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação pareceres e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado pareceres de redação final do projeto de lei número 3167 do deputado professor Cleiton em discussão pareceres não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação pareceres as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado pareceres de redação final do projeto de lei nº 3.219, de 2021, da deputada Ana Paula Siqueira. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei 409, de 2023, do deputado Eduardo Azevedo. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Parecer de redação final do projeto de lei nº 607, de 2023, da deputada Lohana. Em discussão, parecer, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Em votação, parecer, as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. A presidência informa ao plenário que fez retirada a pauta desta reunião a matéria apreciada na reunião extraordinária, realizada hoje pela manhã, e o projeto de lei nº 876, de 2023, que foi encaminhada à Comissão de Administração Pública para aparecer sobre emendas recebidas na mesma reunião. votação em primeiro turno do projeto de lei nº 3.219, de 2016, do deputado Thiago Cota, que declara patrimônio cultural e material do Estado a fabricação de panelas de pedra e sabão no distrito de Cachoeira de Brumado, município de Mariana. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo nº 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 2 que apresenta. A presidenta deixa de submeter a votação à proposição nos termos do inciso 37º do artigo 82 do regimento interno. Prosseguimento da discussão em primeiro turno do projeto de lei nº 1.295, do governador do Estado, que altera a lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Na aula dos inscritos, se encerra... Desculpe. Continua em discussão o projeto com a palavra para discutir o deputado, o professor Cleito, que disporá de 49 minutos e 42 segundos. Boa tarde, presidenta, deputada Neninha, boa tarde, deputados e deputadas, boa tarde, mais uma vez, ao povo mineiro que nos acompanha pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. retomo a discussão em relação ao projeto enviado a essa casa pelo governador do Estado, que é o projeto de lei nº 1295, de 2023, que dispõe sobre o fundo de erradicação da miséria, como já discutido aqui pelo deputado doutor Jean Freire, por outros deputados que me antecederam nesse dia de hoje, uma lista daquilo que é considerado pelos membros do Partido Novo, que são os técnicos que estão em volta do governador, como produtos supérfluos. A utilização dessa palavra para tentar maquiar, mascarar, diminuir os danos políticos de quem prometeram em campanha, e agora estamos diante de um grande estelionato eleitoral, de que jamais, em nenhum momento, enviaria para a Assembleia de Minas algum tipo de aumento de imposto. Se tem uma coisa que nos move na vida pública, e aí estou usando a primeira pessoa do plural, nós, porque existem alguns deputados que estão aqui na minha frente, e eu falo em nome de alguns com total liberdade, mas o que nos move, deputado doutor Jean Freire, é a coerência, coerência. O governador do Estado concedeu uma entrevista desastrosa, mais uma. Me lembro uma vez, se permitem me abrir um parênteses, quando, hoje, o senador Romário era jogador de futebol, e, se referindo ao grande Edson Arantes do Nascimento, Pelé, Romário disse o seguinte, doutor Jean Freire, deputado Deleco Pimentel, Pelé calado é um grande poeta. Romeu Zema calado é um grande poeta. Isso porque, na entrevista que ele concedeu ao Grupo Diários Associados, que compõe o Jornal do Estado de Minas, a TV Alterosa e outros órgãos de comunicação, ele fazia críticas ao presidente Lula, dizendo que o país estaria melhor caso a economia fosse conduzida por Jair Bolsonaro e Paulo Guedes e os seus asseclas. E dizia o governador, nessa entrevista, que a sua justificativa era exatamente porque o governo, o governo deputado Aleninha, do presidente Lula, é um governo que opta pelo aumento de impostos. inclusive taxando aqueles que são considerados empreendedores e produtores de riqueza. Amigos, amigas, povo mineiro, nós estamos diante de um governo que partiu para uma coragem que há muito nós cobrávamos de um governo característicamente progressista, tendo ministros e técnicos do campo da economia, alguns deles, inclusive, saindo da escola de economia, que é o mais respeito, que é da Unicamp, que são chamados de desenvolvimentistas. E esses optaram, doutor Jean Freire, deputada Macaé Evaristo, por taxarem aqueles que são considerados bilionários, através dos chamados offshores, ou das offshores, como queiram, que, na verdade, se trata de um instrumento do capital especulativo para que essa gente, para que essas pessoas, elas possam ali ter a oportunidade, a possibilidade de se tornarem grandes sonegadores de impostos. Nada mais justo do que essa gente que ganha tanto e que investe no exterior e manda aquilo que arrecadaram para os grandes parelhos fiscais, que contribuam com os impostos do país. Em Minas Gerais, em Minas Gerais, a proposta do governador vai na contramão disso, porque aqui nós não temos um governo que tenha coragem de taxar os mais ricos. Sabe por quê, deputada Macaé? Porque, como alguém me dizia, ô professor Cleito, às vezes eu vejo as pessoas fazendo críticas, às vezes eu vejo as pessoas, elas levantando algumas questões, mas não apresentam solução. Ou seja, o governo do Estado precisa arrecadar mais? É claro que precisa. O líder do, aliás, o antigo líder do governo, o deputado Gustavo Aladares, hoje secretário de governo, ontem veio aqui a essa casa e numa audiência pública para discutir, debater a questão da PEC que vem aqui retirando da Assembleia, o quórum qualificado para incidir, decidir sobre o destino das empresas públicas, ele categoricamente disse que as finanças do Estado estão em um cenário tenebroso. O que nos leva a um questionamento. Se está num cenário tenebroso, quais são os trilhos em que Minas está sendo colocado? Agora, você pode colocar um trem no trilho, mas a pergunta que nós fazemos é onde esse trilho vai dar? Porque, do jeito que está, esse trilho parece nos levar a um grande abismo. Ou seja, eu quero aqui reconhecer que disse o secretário de governo que, de fato, as finanças do Estado elas são finanças que, no médio e longo prazo, nos preocupam. A pergunta que nós fazemos todos os dias aqui no Estado é e se, de repente, o Supremo Tribunal Federal resolver caçar, eliminar que foi concedida lá em dezembro de 2018 ao então governador Fernando Pimentel que garantiu que nós tivéssemos a possibilidade, a capacidade de respirarmos nesses anos estabelecendo algumas coisas que são básicas e obrigatórias de um governo, que é pagar o servidor em dia, honrar os compromissos com os mesmos e, ao mesmo tempo, fazer a transferência necessária para a sobrevivência dos nossos municípios. Ou seja, nós precisamos apresentar soluções, apresentar saídas para que o Estado aumente a sua arrecadação, tenha as suas dívidas sanadas e, consequentemente, esse Estado possa ter a possibilidade de fazer obras e investimentos para dar maior seguridade social e, ao mesmo tempo, amparo a todos os mineiros. Mas, deputada Macaé Varisso, deputado doutor Jean Freire, a solução está na taxação de pequenos empreendimentos, porque, deputados e deputadas, quando eu falo de pequenos empreendimentos, quando a gente fala da taxação na área, por exemplo, dos cosméticos, quase que não saiu aqui, quem que está sendo comprometido? É aquele salão de cabeleireiro, lá do nosso interior, dos bairros, é aquela manicure, é aquela esteticista que vai ter que aumentar o valor do seu serviço para custear o aumento do produto que vai sofrer aqui o aumento da taxação por conta de ser considerado um bem supérfluo. Eu tenho um dado aqui que é interessante, deputado doutor Jean Freire, em 2019, todos vão se recordar aqui, o que aconteceu em Minas Gerais com uma grande cervejaria que tinha que tinha um substancial crescimento a nível de Brasil, e o que aconteceu com essa cervejaria ficou conhecido no mercado como efeito Bacher. Nós estávamos, deputada Macaia e Varis, entre os primeiros estados na produção de cerveja artesanal. tínhamos 77 cervejarias artesanais naquele momento, mas, de repente, o efeito Bacher fez com que esse mercado se estagnasse em Minas Gerais e, consequentemente, fôssemos superados por Santa Catarina. Mas já estamos falando do mineiro, a sua capacidade de se reinventar, superar as crises, olhar para frente, e, passado o efeito Bacher, hoje Minas Gerais conta com mais de 200 cervejarias artesanais. Retomamos o crescimento, voltamos a vigorar entre os primeiros estados a fazer com que a cerveja artesanal mineira fosse internacionalmente reconhecida e, diga de passagem, se pegamos, por exemplo, uma pequena cervejaria lá da minha querida Boa Esperança que emprega 25 pessoas, o que ela produz e o que se paga proporcionalmente é bem maior do que uma cervejaria da grandeza da Império na cidade de Frutal, que é toda automatizada, que sofrerá os impactos, mas não sofrerá impactos tão grandiosos quanto as pequenas cervejarias. Estima-se que, se esse FEM for aprovado, doutor Jean Freire, da maneira como ele se encontra, o setor de cervejaria vai perder 100 mil empregos aqui no Estado. São 100 mil empregos a menos. Poderíamos falar aqui também das vinícolas. Sou do sul de Minas, conheço substancialmente, estava aqui o deputado Rodrigo Lopes, que é do coração vinicultor do Estado, que é a cidade de Andradas. Eu não canso aqui de elogiar, não sei se alguém já teve a grata satisfação de experimentar, Maria Maria, que é um vinho produzido em Boa Esperança, um dos vinhos mais premiados do Brasil, e que é exemplo de geração de emprego e renda que será impactado. para não falar do que exaustivamente outros deputados aqui discutiram e debateram, como o deputado Noraldino Júnior, da questão da ração e do que ela representa. Agora, deputado doutor Jean Freire, como eu dizia, onde está a solução? O Estado precisa arrecadar mais, é preciso erradicar a miséria, que é isso que a gente quer. O Estado perdeu 12 bilhões o ano passado na brincadeira para se reeleger a todo custo o antigo presidente que comprometeu as finanças dos Estados e dos municípios que estão aí implorando os nossos prefeitos para que o fundo de participação dos municípios ele possa ter o aporte necessário para pagar o salário e inclusive prefeitura que está desesperada porque não sabe se vai conseguir honrar o compromisso do 13º. E eu me lembro que o mesmo governador que criticou em entrevista o atual governo do presidente Lula foi o governador que não quis se manifestar o ano passado junto aos outros governadores para tentar impedir esse crime contra os Estados e contra os municípios brasileiros numa clara canetada eleitoreira e agora vem a casa um FEM perene permanente sem prazo que vai comprometer também outros setores como setor de refrigerantes que se a gente discutir do ponto de vista de saúde pública etc etc é um setor que merece a sobretaxa e não vão entrar na discussão mas nós estamos falando também de um setor de pequenos que dominam o mercado estamos falando da Coca-Cola aqui não estamos falando daquele Guaraná tradicional do Vale do Jequitinhonha do Mineiro lá do sul de Minas do frute a famosa sodinha para quem é do sul de Minas sabe muito bem a origem dessa expressão agora doutor Jean eu não vi aqui carro vendido por locadora sendo considerado como bem supérfluo eu não vi veículo off-road as vezes a gente fala veículo off-road um dia alguém perguntou assim para mim você estava falando de veículo off-road professor você estava falando do Jeep do Compass do Renegade não mineiros e mineiras off-road nós estamos falando aqui diretamente daqueles grandes caminhões e de veículos utilizados pelas mineradoras que são isentos de impostos em Minas Gerais privilégio das mineradoras que de acordo com estudos que foram feitos conseguiríamos doutor Jean arrecadar 14 bilhões taxando esses veículos ou seja se a gente olhar e aí deputados e deputadas eu vou aqui voltar a uma questão antiga que eu discuto aqui nessa casa se a gente olhar quais são as empresas quais são as empresas que possuem o que dentro da Secretaria da Fazenda se chama de regime especial de concessão tributária nós vamos ficar assustados o problema é que nós sabemos de algumas mas não temos acesso a todas e quando nós pedimos isso doutor Jean Freire quando nós solicitamos isso por diversas vezes nesse parlamento nós não tivemos a capacidade de acessar e a desculpa que se usa é a guerra fiscal com outros estados eu não posso informar quais são as empresas que possuem regime especial em Minas Gerais porque se nós publicizarmos isso nós vamos perder a guerra fiscal para outros estados ou seja eu estou dizendo aqui em outras palavras que há solução sim e a solução não está em taxar ração vinho cerveja a área de cosméticos tem uma coisa aqui que ninguém discute que é o cigarro com todo respeito aos fumantes mas eu vou sempre defender que aumente taxa para essa área existem outros bens aqui que nós consideramos superfluos mas isso aqui deixou de ser superfluo há muito tempo isso aqui não é mais um bem superfluo há muito tempo isso se transformou em um instrumento de trabalho para muita gente eletroeletrônicos eu estou com um estudo de impacto desse setor e aí para contribuir com o projeto e na amenização de danos nós fizemos 41 emendas 41 emendas deputado João Magalhães para ajudar o governador 41 emendas que nós vamos destacar aqui no plenário na próxima terça-feira algumas pedindo para retirar alguns itens que estão aí outros pedindo para incluir incluir por exemplo carro vendido por locadora o carro vendido por locadora eu considero superfluo até porque é uma queda de braço desigual já que como as locadoras elas compram por um valor bem abaixo daquilo que é pago pelo mercado e vão vender depois se torna uma concorrente desleal daqueles que possuem seus estacionamentos espalhados pelo interior do estado também nós estabelecemos aqui prazo para expiração nas nossas emendas uma das minhas emendas coloca aí os veículos utilizados pelas mineradoras enfim nós vamos ter oportunidade de destacar mas eu queria pedir ao governador do estado seja mais coerente quando for criticar o governo federal por estar aumentando o imposto para os ricos se lembre que aqui em Minas Gerais o senhor está comprometendo os pequenos empreendedores os microempresários aqueles que possuem pequenos negócios a vida animal e se lembre que o senhor tomou aqui uma decisão de governar para os bilionários esquecendo da maioria dos mineiros que esperam verdadeiramente que o trem de Minas seja colocado nos trilhos mas o trilho que nos leve que nos conduza que faça com que nós cheguemos a estação da prosperidade da fraternidade da justiça social mas não ao abismo que nós estamos muito próximos de atingir peço ao senhor governador do estado que analise antes de enviar aqui para esta casa algo tão danoso como será o regime de recuperação fiscal que também nada mais é do que a concessão de privilégios esguelando o servidor público o serviço público e não só um poder mas os três poderes como nos mostra o trágico exemplo de dois estados Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul que se pudessem hoje numa canetada seus governadores cancelariam o acordo que fizeram lá atrás acordo esse que hoje faz com que esses governadores tenham um sufocamento não só de suas finanças mas acima de tudo da capacidade de governar por estarem de joelhos a união peço ao governador do estado que de fato envia a essa casa projetos que possam conduzir esse parlamento a pôr fim a dívida de Minas Gerais que só cresce que quando o senhor pegou o estado senhor Romeu Zema era de 117 bi hoje é de 164 bilhões presidente presidente doutor doutor já freire apesar do meu tempo ainda eu dispôr de 25 minutos eu vou encerrar por aqui porque nós temos ali que abrir a comissão de cultura mas desde já cumprimentando e cumprimentando todo o povo mineiro governador Zema deixa a gente contribuir mas essa contribuição não será com o aumento dos impostos até porque como o senhor é um liberal honre o liberalismo clássico que os deputados do novo raiz tanto defenderam aqui desde Friedman ou de Hayek ou de Mises que tanto gostam de defender esses pensadores do liberalismo todas as suas obras tinham uma defesa muito clara o liberal não jamais nunca defenderá aumento dos impostos não seja um liberal a moda da casa seja um liberal de verdade e tente resolver os problemas do Estado sem esguelar os pequenininhos obrigado passar a presidência para a deputada Lohana para eu fazer o uso da fala então com a palavra o deputado Caporezo para discussão na sua ausência com a palavra o deputado Leleco Pimentel na sua ausência com a palavra seria eu deputada Lohana mas eu e o deputado doutor Jean fizemos uma troca então eu vou passar a palavra para a deputada Bela na sua ausência com a palavra o deputado Cristiano Silveira na sua ausência deputada Ana Paula Siqueira na sua ausência deputado Ricardo Campos sendo assim eu convido o deputado doutor Jean Freire para discutir o projeto mais uma vez muito boa tarde a todos e todas muito boa tarde deputada Lohana que preside essa sessão boa tarde aos servidores e servidores dessa casa ao público que nos assiste pela TV Assembleia deputada antes de entrar na discussão do projeto eu quero agradecer aos deputados e deputadas que votaram hoje em primeiro turno um projeto de minha autoria que um projeto por sinal deputada Lohana que teve vossa excelência como relatora que declara importância como relevante cultural a festa da manga de importância para o estado de Minas Gerais eu venho de uma região conhecida como terra da manga a cidade de Taubim sempre no mês de outubro novembro promove esta festa da manga eu vi essa festa nascer e vi ao longo dos anos cada vez mais essa festa empoderar a agricultura familiar os produtores de manga na região acontece feira de artesanato durante essa festa acontece festival de comidas criadas a partir da manga com criatividade local festival da rainha da manga da princesa da manga eu quero agradecer aos deputados por ter votado esse projeto em primeiro turno eu espero que nós possamos votá-lo em segundo turno ainda para que na próxima festa da manga agora que já está chegando e aproveito e convido todos e todas a participar desse evento na minha querida cidade de Taubim nós possamos estar votando aqui o segundo turno para presentear a Taubim e quero aproveitar e parabenizar a administração municipal local que venha a cada ano tornando essa festa mais empoderada na região senhora presidenta caros colegas deputados e deputadas eu estou no nosso terceiro mandato mais uma vez nós vamos votar esta questão do aumento de impostos aqui nessa casa e fantasiado e porque eu digo isso porque em outros momentos eu já estive também votando esse projeto e achávamos tão bonito e ainda tenta passar essa imagem para o povo mineiro né que tem tudo a ver com o FEM fundo de erradicação da miséria uma expressão que faz com que o parlamentar com que a parlamentar pense nossa eu vou votar esse projeto eu vou dar o meu voto sim porque é a oportunidade de erradicar de acabar com a miséria e lá na ponta alguns nos cobram né mas doutor Jean tem sim que votar nesse projeto o senhor vem de uma região que ainda é a que menos desenvolve nesse estado muitos desses recursos vai lá para o vale do Jequitionha para erradicar a fome para erradicar a miséria e aí tenta confundir a cabeça do cidadão da cidadã mineira e até de parlamentares mas vejam bem eu solicito aos meus colegas deputados e deputadas não caiam neste conto nós vamos estar votando um projeto que ao longo do tempo que esteve nessa casa para ser votado em outros momentos o recurso não ia para erradicar a miséria não ia efetivamente para isso o que é erradicar a miséria quais as ações práticas efetivas que agem neste caminho de ajudar a diminuir pelo menos se não erradicar pelo menos diminuir tratando aqui do nordeste minas gerais por exemplo a gente cresce aprendendo a conviver com a seca então se tivéssemos aqui recursos destinados a isso construção de barraginhas captação de água da chuva levar água a quem precisa se não tiver se não tiver outro jeito e for preciso perfurar poços artesianos que seja feito nesse intuito de levar água para o consumo humano depois para as plantações para o consumo animal mas não se a gente pegar aqui os últimos gastos desse governo com este recurso que nós já votamos aqui se não me engano em 2019 com esse mesmo discurso que era para erradicar a miséria vamos ver para onde foi esse recurso eu procurei atentamente todas essas folhas aqui olhei será que tem alguma coisa ali diretamente para água será que tem algo diretamente para comida levar comida a quem tem fome para educação e quando fala em comida em erradicar a miséria eu gosto mais de tratar além da situação de dar comida para quem tem fome eu prefiro dizer dar alimento para mim tem uma diferença do que a pessoa comer algo ou alimentar-se com algo alimento vai bem além do que matar a fome mas vamos ver eu olhei aqui vi recursos do fundo estadual de erradicação para a miséria abono de férias abono de férias para que que isso onde isso contribui para a erradicação da miséria aí depois vem abono de férias 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 adicional por tempo de serviço de servidores do estado viu gente então recursos sendo encaminhado para abono de férias para adicional por tempo de serviço e segue adiante artigos para limpeza e higiene auxílio alimentação detalhe o auxílio alimentação não é para quem está lá na ponta passando fome não para os servidores e diga que de passagem o servidor tem sim que receber auxílio alimentação mas não confém fundo de erradicação da miséria não confém auxílio alimentação de novo mais uma vez repito não é para quem está lá passando fome auxílio transporte auxílio transporte eu vou fazer questão de passar tudo para vocês verem se tem algo item que efetivamente age na erradicação da miséria na diminuição da fome em levar água para quem tem sede em levar comida para quem tem fome auxílios combustível e lubrificante para veículo automotores fundo de erradicação da miséria veículos do estado contratação de estagiários mais de 228 mil deputado da Lohana para a contratação de estagiários que devem ter os estagiários e merecem ganhar por isso não com o fundo de erradicação da miséria várias contratações de estagiários segue adiante contribuição para o PASEP PIS-PASEP despesa com o pagamento de encargos trabalhistas despesa com encargos trabalhistas segue vários aqui várias despesas despesa com transporte urbano pedágio e estacionamento de pessoa física despesa de exercícios anteriores é bom lembrar que o exercício anterior era do próprio governador quem era governo agora no passado era ele mesmo e aí tem várias situações de despesa para o exercício anterior despesa de exercício anterior com o pessoal e tem várias aqui diárias diárias civil diárias militar diária de colaboradores eventuais quem são esses colaboradores eventuais será aqui não fala quem são teve gente aí que não sei se o cargo era esse colaborador eventual mas está diária de colaboradores eventuais onde tem a ver isso com erradicação da miséria encargos financeiros encargos judiciais férias prêmio gastaram fundo da erradicação da miséria com férias prêmio que os servidores merecem mas não confunde erradicação da miséria gratificação de cargo em comissão são vários aqui gratificação de desempenho por produtividade gratificação de incentivo e eficientização dos serviços e tantas situações que estão nessas folhas aqui a você que está em casa aos colegas deputados e deputadas então eu não aceito mais isso vote é importante vamos votar aqui é para erradicar a miséria mentira não usam o recurso para isso não usam então senhor parlamentar deputado deputada a gente vai votar sabendo disso sabendo disso e agora veja bem o estado diz o estado diz que vai arrecadar se esse projeto for votado do jeito que está aqui de 800 milhões a 1,2 bilhão a 1,2 coincidência é o mesmo recurso 1,2 que o estado brasileiro votou aqui que o governador que o governo de minas gerais que o governo de minas gerais votou há poucos meses atrás nessa casa votamos um projeto de lei e que nós fomos contra nosso bloco democracia e luta abrindo mão de recursos advindo das locadoras que beneficiava principalmente a localiza que beneficiava inclusive doadores de campanha do senhor governador coincidência né gente o estado pura coincidência o estado abre mão de 1,2 bilhão e agora manda um projeto para aumentar os impostos para arrecadar 1,2 eu tentei eu mexi folhas eu procurei documentos e lendo lendo eu fiquei deixa eu localizar deixa eu localizar quem vai pagar essa conta da localiza e localizamos gente quem vai pagar essa conta está aqui nesse PL que nós estamos discutindo e o professor Cleito que me antecedeu aqui na fala coloca muito bem que o governador critica o presidente Lula que propõe um aumento de impostos para os ricos e o governador de Minas Gerais propõe um aumento de impostos para os empreendedores para aqueles que cuidam de animais que resgatam animais nas ruas e aqui eu quero também chamar colegas deputados e deputadas a gente discutir essa questão porque alguns pensam que cuidar do animal é supérfluo não é não não é supérfluo cuidar do animal e você que muitas vezes faz a arrecadação as instituições que cuidam com tanto carinho as famílias que cuidam de seus animais o governador manda para essa casa e quer aumentar o imposto da ração da comida para o cachorrinho para o gatinho mas tratando isso essa ração a comida para os animais como supérfluo e aí eu pergunto vocês o governador Zema renova contrato de cerimonial a valor que pode chegar a 7,5 milhões camarão filé é supérfluo 7,5 milhões isso pode a comida para o seu cachorrinho não pode é supérfluo mas gastar em buffet de luxo pode isso pode o que pode o que não pode nós temos que fazer essa pergunta o que é supérfluo o que não é já eu não vou repetir colocar o áudio aqui que vários colegas deputados já colocaram mas fala do governador em campanha eleitoral que era contra aumento de impostos qualquer tipo de impostos ele era contra na mais pura visão liberalista ele coloca que é contra qualquer tipo de impostos e mais uma vez manda para essa casa esse projeto que nós já vimos diga-se de passagem para passar aqui por vários momentos em outros governos também tem problema nenhum em pautar isso matéria de 10 do 4 de 2023 Minas Gerais Minas Gerais deve deixar de arrecadar 13 bilhões por renúncia fiscal de ICMS para quem a quem para quem esse governo governa renúncia fiscal para quem então agora acho que a gente começa deputado Ulisses a ter as explicações por que esse projeto porque alguém precisa pagar por outro que deixou de pagar afinal de contas está no trilho ou não está no trilho que trilho é esse que a economia está está ou não está nós temos que responder isso qual caixa do estado há tempos nós estamos pedindo o nosso bloco acaba de chegar aqui o deputado Ulisses Gomes que eu me lembro que já fez esse questionamento quanto o estado tem encaixa nosso bloco nós queremos saber isso o povo mineiro merece saber isso para ver efetivamente se é ou não é necessário quem abre mão de recursos aí sim para favorecer aos ricos enquanto o Lula quer cobrar impostos dos mais ricos o Zema quer perdoar impostos dos mais ricos quando ele abre mão por exemplo desse recurso as locadoras de veículos e como também tão bem diz o professor Cleito e isso não é não trata esses veículos que eles ganham duas vezes locando e depois vendendo mais barato aí isso não trata como supérfluo as cervejarias artesanais as cervejas sem alco ou mesmo o outro que tem direito a sua cervejinha sabendo beber com prudência com limites e principalmente a cervejaria artesanal na nossa região tem no Vale do Jequichonha tem em Telflotone tem cervejaria artesanal vocês vão pagar por isso vocês vão pagar por isso vocês verdadeiramente são empreendedores vocês verdadeiramente empregam pessoas da região vendem esse produto na região e fora da região e Minas cresceu muito nesse mercado vocês vão pagar por isso celular é super eu acho na verdade que nunca foi nunca foi e a cada dia se faz mais importante na vida das pessoas você que mora na zona rural que às vezes esse é o único meio o único meio de comunicação de chegar notícia de pedir socorro de chamar o SAMU de ligar a um hospital de ligar para um filho que está morando em São Paulo e você na zona rural do Jequichonha do Mucuri nas cidades mais longínquas o Zema acha que é super está querendo aumentar o imposto os impostos celulares nunca foi e a cada dia se faz mais necessário refrigerantes a região de Telflotone também produz um refrigerante que tem fama em Minas Gerais e no Brasil rações para PET eu já falei alimentos de atletas câmaras fotográficas e de filmagem que às vezes é um meio do mineiro da mineira desenvolver o seu trabalho ganhar sua renda com aquele produto ou seja nessa discussão eu já quero aqui pedir aos deputados e deputadas para que nós possamos não aprovar esse projeto e que o governador do estado diga claramente a economia do estado está ou não nas ruínas porque quando ele sai pelo estado ele diz que colocou o estado nos trilhos ele diz que resolveu o problema da economia do estado mas a cada momento faz ações o oposto se de um lado favorece os que mais tem perdoa dívida de quem mais tem de alguns a gente nem consegue saber quem é de outro lado ele quer aumentar os impostos para os empreendedores então senhor presidente senhora presidenta deputada Lohana eu quero mais uma vez dizer que o nosso bloco eu como líder da minoria que o nosso bloco é contra esse projeto nós queremos sim debater o FEM nós queremos debater o fundo de erradicação da miséria nós queremos que crie sim recursos e que se já tem recursos seja efetivamente para erradicar a miséria mas não aumentando impostos de produto que não são superfos que o governo considera que são a manicure que eu não lembrei aqui eu quero relembrar a você que tem o seu salão que vai de casa em casa que atua como manicure os produtos que você vai usar correm o risco dessa casa votar agora nos próximos dias o aumento de impostos para esse produto você vai ter que aumentar o serviço prestado com isso você pode perder clientes esse governo está pensando em gerar emprego e renda gente então eu apesar de ter mais tempo mas eu quero encerrar aqui a minha discussão sobre esse projeto e vou fazer encaminhamento no momento adequado mas a uso a discussão também para dizer aos colegas deputados e deputadas para que a gente possa não aprovar e aos mineiros e mineiras ainda há tempo de você também dialogar no seu bairro com o seu vizinho no ônibus onde quer que você vá fale sobre o que está acontecendo aqui nessa casa o projeto do governador que está nessa casa um governador que diz que tinha colocado o estado nos trilhos um governador que perdoa dívidas e abre mão de recursos de impostos para os ricos mas quer cobrar daqueles que verdadeiramente são empreendedores então essas são as minhas palavras senhora presidenta obrigada deputado doutor Jean abro mão da minha inscrição para discutir o projeto e passo a palavra para o deputado Lucas Lasmar em sua ausência convido a deputada Bela Gonçalves para fazer o uso da palavra em sua ausência encerro a discussão já que não há outros oradores inscritos no decorrer da discussão foram apresentados ao projeto 40 substitutivos sendo 39 do deputado professor Clayton que receberam os números 1 e 3 a 40 e um do professor Ricardo Campos que recebeu o número 2 e 29 emendas sendo 4 do deputado Sargento Rodrigues que receberam os números 1, 6, 7 e 10 uma do deputado Mauro Tramonte que recebeu o número 2 duas do deputado Ulisses Gomes que receberam os números 3 e 4 uma do deputado Cristiano Silveira que recebeu o número 5 4 do deputado professor Clayton que recebeu os números 8, 9, 28 e 29 duas do deputado Ricardo Campos que receberam o número 11 e 12 duas do deputado Noraldino Júnior que receberam os números 13 e 14 duas da deputada Ana Paula Siqueira que receberam os números 15 e 16 uma do deputado Rodrigo Lopes que recebeu o número 17 e 10 da deputada Bela Gonçalves que receberam os números 18 a 27 a presidência nos termos do inciso primeiro do artigo 228 do regimento interno deixa de receber as emendas número 1 6 7 e 9 a 13 18 a 20 20 a 22 24 e 29 por tratarem de assunto não versado na proposição principal e nos termos do inciso terceiro do artigo 173 do regimento interno deixa de receber o substitutivo número 7 por ser idêntico ao substitutivo número 6 nos termos do parágrafo segundo do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha os substitutivos número 1 a 6 e 8 a 40 e as emendas número 2 a 5 8 14 a 17 23 e 25 a 28 com projeto a comissão de fiscalização financeira para aparecer sendo assim a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputados para reunião ordinária de amanhã dia 21 às 14h com a ordem do dia a ser publicada e para reunião especial também amanhã às 19h destinada a homenagear a associação das indústrias sucroenergéticas de Minas Gerais Siamic fica desconvocada a reunião extraordinária prevista para hoje às 18h levanta-se a reunião você acompanhou a reunião ordinária desta quarta-feira direto dia 22 passada e associação